Foi inaugurado na manhã de hoje o segundo núcleo do programa Justiça Comunitária. Desta vez, os beneficiados são os moradores do bairro Canudos. Valéria e Tibúrcio procuraram o auxílio da Justiça Comunitária para resolverem alguns conflitos. Os dois querem rever as cláusulas de um contrato que assinaram e, para isso, procuraram o núcleo. E como eu estou desempregada também, eu queria resolver uma coisa que fosse bem rápido, porque, na verdade, eu não quero brigar judicialmente. Eu gostaria que pudesse intermediar sem problema. O serviço judiciário hoje é muito caro. Se for contratar um advogado, é muito caro e muito demorado. Então, quando nós ficamos sabendo aqui, e realmente a gente veio aqui no primeiro dia, quando iniciou, a gente sentiu que, primeiro, a coisa vai ser rápida. Nossa ideia é fazer mediação de conflitos. Então, quando uma parte vem aqui procurar algum auxílio, geralmente com algum problema que está acontecendo. Então, a gente escuta essa parte, tem esse primeiro atendimento, nós escutamos ela, identificamos qual que é o problema e chamamos a outra parte. Depois, essas duas partes, elas se juntam e conversam, para tentar um acordo, para tentar um entendimento, assim, entre elas. O projeto prevê o chamamento de 20 mediadores da comunidade por meio de edital. Atualmente, os moradores de Canudos podem contar com um atendimento multidisciplinar de profissionais do direito, psicologia e da assistência social. O programa Justiça Comunitária existe em Novo Hamburgo desde setembro de 2010, quando foi lançado no bairro Santo Afonso. Em dois anos, já foram contabilizados mais de mil atendimentos à comunidade. Agora é a vez de Canudos também desfrutar do serviço. Mas, dentro de uma proposta de implantação inicial, foi escolhido o bairro Santo Afonso, numa ação que deu certo. Canudos, pela grande massa populacional que tem, demandas de violência, criminalidade e algumas coisas que não são violência, que não são crimes. E que podem, sim, ser mediados, e isso a experiência nos mostrou, que não precisariam chegar nem à delegacia, menos ainda à Justiça. O que traria o quê? Um desafogamento dos atuais níveis de atendimento judiciário. E a sede da Justiça Comunitária de Canudos está localizada na rua Silvio Gilberto Cristman, número 1212. E a sede da Justiça Comunitária de Canudos está localizada na rua Silvio Gilberto Cristman, número 12,